Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olhe só no gosto meu Meu sorriso foi embora Até quando eu encontrei o seu Volta pra mim Venha desde perto a minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar que fez essa ferida Volta pra mim Refazer de vez a minha vida Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olhe só no gosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Volta pra mim Cicatrizar que fez essa ferida Volta pra mim Volta pra mim Tentando encontrar o seu